Ombudo, meu boi, tem no céu todo estrelado Felo em brasa, não encosta Meu boi é mimoso, meu boi é mimar Vem o palmeitar, fazer a apresentação Trouxe um mimador do bom pra boiar no Maranhão Em mera noite, mostra a casa e pandeirões O fogo carrega a terra e o rio a rio a rio a rio Senhora dona da casa, eu também sou pavador Mas a rua que eu trazia, vai lá com esse molho E lá vai mimoso, com todo o seu pavicei Mas um dia a casa cai, é mimoso que vai chorar E lá vai mimoso, com todo o seu pavicei Mas um dia a casa cai, é mimoso que vai chorar E lá vai mimoso, com todo o seu pavicei Ombudo, meu boi, tem no céu todo estrelado Felo em brasa, não encosta Meu boi é mimoso, meu boi é sim Vem o palmeitar, fazer a apresentação Trouxe um mimador do bom pra boiar no Maranhão Em mera noite, vai pra casa e pandeirões O fogo carrega a terra e rio a do batalhão Senhora dona da casa, eu também sou pavador Mas a rua que eu trazia, vai lá com esse molho E lá vai mimoso, com todo o seu pavicei Mas um dia a casa cai, é mimoso que vai chorar E lá vai mimoso, com todo o seu pavicei Mas um dia a casa cai, é mimoso que vai chorar E lá vai mimoso, com todo o seu pavicei E lá vai mimoso, com todo o seu pavicei